Era um quadro de você no comando, a diretora escolhe os temas e a gente vai falar temas cotidianos. E aí tem perguntas e respostas, uma ao vivo. Eu não sei o que a menina fez e aí eu sempre usava essa metáfora. Era um problema no relacionamento, uma questão no relacionamento. E aí eu sempre usava assim, na sala de treinamento, no offline. E aí veio o príncipe do cavalo branco, que a gente foi criado pela Disney. Nenhuma princesa separa, nenhuma princesa vai lá e chora para a mãe. E a mãe fala, você não merece isso. Elas são todas lindas, sorridas. Não existe o acordar de manhã, nem fazer o xixi de porta aberta, não tem essa. Aí eu usei a metáfora no ao vivo, a seguinte. E aí veio o príncipe do cavalo branco e desceu e olhou nos olhos da princesa. Mas a Disney não fala para você que no meio do caminho vai vir uma secretária e vai acabar com tudo. Gente, para quê? Só que na minha representação interna de secretária, porque a ex-mulher do meu pai trabalhava na Antena Santa Rita. Ela usava aquela saia lápis, ela usava aquele perfume Secauã. Ela era cheirosa, ela era gostosa, ela era competente. E até hoje, quem faz secretariado tem uma pegada. Impressionante, elas sabem de tudo, elas fazem tudo, elas recebem o presente. Uma coisa, na minha representação interna, a secretária é uma mulher incrível. Aí o povo começou, hate, hate na publicação. Falei, meu Deus do céu, vou ser demitida agora. Acabou. Recisão, vem para o meio dessa, da secretária. A secretária da Gazeta vai assinar. E aí eu tive que pedir desculpa, explicar qual era a minha representação interna de uma secretária e melhorar o meu discurso. Porque eu poderia falar, e aí apareceu uma vendedora no meio do caminho. Vendedora da Jequiti. Porque vendedora é sedutora. Então, ou seja, o que eu aprendi? E aí, então, veio uma outra pessoa. Pelo menos pode ser mulher, porque eu não posso falar de hétero. Pode ser um casamento gay. Mas eu melhorei o meu discurso. E aí fiz de novo, não recebi hate. Então, as pessoas também têm esse cancelamento. Algumas têm razão. E outras vão no meio da boiada. Ninguém sabe, gente. Não está faltando as pessoas também terem um pouco mais de coerência no sentido de, ó, espera aí. Aconteceu tal coisa. Vamos analisar para ver se realmente é isso o contexto. Não vamos pegar só uma opinião ou só um BBB e já sair tacando pedra. Vamos tentar entender o contexto. Vamos tentar entender de outra forma. Vamos enxergar de outros ângulos. Antes de eu apontar esse dedo.